A CBF Academy foi criada para regulamentar a profissão do treinador, para que cada um deles tenha a possibilidade de ter um licenciamento para poder trabalhar. Então, a CBF, de certa forma, está organizando o futebol brasileiro com isso e organizando de uma forma onde também está dando a condição para que cada treinador se prepare, se aperfeiçoe, para que faça um trabalho melhor. Foram 10 dias de uma experiência muito agradável, muito positiva, muito enriquecedora. Lá na Granja Comarim, nesse período de 10 dias, tinham 160 treinadores, onde vocês imaginam, quase que na totalidade da Série A, todos estavam, da Série B também, todos da Série C. Então, uma troca de informação muito grande, muito positiva. Até o próprio grupo de professores que nos orientavam lá, tinham vários professores com uma condição espetacular a nível de conhecimento. Nós tivemos aulas de defesa com o italiano, de construção de ataque com o alemão. Então, foi uma experiência única e que, com certeza, já contribuiu muito para a nossa condição a nível de aplicação e de prestação dos trabalhos que vão ser realizados nessa temporada. Eu não posso deixar de destacar a qualidade e a credibilidade que toda a minha comissão tem. Não é fácil um treinador passar 10 dias fora de uma pré-temporada e essa pré-temporada ser feita como se eu estivesse. Isso só demonstra a qualidade dos profissionais que aqui estão. Se vocês lembrarem, em anos passados, aconteceu a mesma coisa com o Geninho. Ele deixou tudo nas nossas mãos e nós conseguimos direcionar boas pré-temporadas. Então, de certa forma, essa comissão técnica foi preparada para isso, foi se condicionando a isso. E o que me deixou com a tranquilidade muito grande de poder estar ausente e de poder fazer o aperfeiçoamento que eu precisava. E também a própria tecnologia, também a internet, nos aproxima hoje de uma forma muito interativa, muito intensa. onde eu tinha reuniões quase que diárias com eles, através de celular ou de videochamada para organizar os treinamentos. Todo treinamento que foi feito durante esses 10 dias foram filmados e eu tive a condição de até editar algum deles e fazer um feedback positivo, tanto para os atletas como para a própria comissão. Então, eu vejo com muito bons olhos. Hoje eu me sinto um profissional mais qualificado, mais credenciado a participar de grandes competições. Claro que por causa de uma preparação que a gente já vem fazendo há alguns anos, mas com essa licença A que eu estou vivenciando lá na CBF, está sendo muito positivo. Lembrando que não acabou esse ano. Eu paguei um módulo de 10 dias. Próximo ano tem mais outro módulo de 10 dias e sempre dar continuidade, né? Porque depois da licença A tem a licença PRO e é o que a gente almeja fazer, o que a gente pretende fazer para cada vez mais ir melhorando, aperfeiçoando e aumentando a nossa condição a nível de conhecimento.